Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Cinema Falado para comentar uma série que acabou de estrear na plataforma Netflix. A Netflix acaba de lançar uma série chamada Amor e Anarquia. Eu já garanto para vocês que se trata de uma experiência muito divertida, não é? Uma daquelas séries que vai fazer você rir bastante. Olha só, mas antes de a gente começar a comentar sobre a série, eu gostaria de mandar um grande abraço e um agradecimento especial para a comunidade do Cinema Falado. Para todos que estão aí assistindo os vídeos, estão fazendo comentários, estão dando suas curtidas e se inscreveram no canal. Gente, olha, a gente está cada dia aumentando o número de inscritos e eu agradeço muito a vocês a fazerem esse projeto aqui dar certo, tá? Então, se você já está inscrito no canal, por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E se você está chegando agora, né? Por favor, dê o seu joinha aí e se inscreva no canal. Essa série foi dirigida pela Lisa Langseff. A Lisa Langseff já tem vários trabalhos aí, olha, um dos dois destaques que eu posso trazer aqui para vocês é Euforia e Pur, tá? E fez uma série muito bacana, como eu já disse, tentando aí dar uma complexidade para os personagens. A princípio parece simplesmente uma historinha engraçada, mas a gente vai ver que os personagens vão ganhando um contorno, um vulto ao longo dos episódios, tá? E do que se trata? É a história da Sophie, interpretada pela Ida Engvall. A Ida Engvall, em 2015, ficou bastante conhecida pelo filme O Homem Chamado Ove, inclusive foi indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e ela faz o papel então de uma consultora. Ela vai trabalhar numa editora, ela tem como missão fazer a editora crescer, sair do vermelho, né? Ela se modernizar. E lá ela vai conhecer o Max. O Max, né? Interpretado pelo Bjorn Most. Bjorn Most é um ator de 21 anos de idade, está começando a carreira, esse é o primeiro trabalho dele, tá? Até então ele nunca tinha feito televisão, cinema, nada disso. Mas ele começa muito bem, porque ele vai fazer aí essa dobradinha, né? Com a Ida Engvall. Eles vão acabar desenvolvendo ali um jogo de sedução. E cada dia um propõe um desafio para o outro. Isso dentro do ambiente de trabalho. Então assim, os desafios muitas vezes são comprometedores. Mas eles entram nesse jogo e cada dia a gente tem uma novidade. É claro que tudo isso vai ajudar, dar um tempero para a história e trazer situações cômicas, né? Que vão dar aquele tom mais de humor para a série. Mas o que a gente vai vendo? Que ao longo dos dias, esse joguinho, ele vai realmente acabar fazendo com que alguma coisa aconteça entre os dois. E ela vai ver na experiência com o Max a possibilidade de sair da mesmice, a possibilidade de sair da monotonia do cotidiano. Aquela mulher que tem uma vida estabilizada, mas é uma vida muito pacata, muito sem emoção. E o Max vai representar justamente isso na vida dela. Mas ao mesmo tempo, pela própria maturidade que ela tem, ela fica muito dividida com essa possibilidade desse relacionamento e em tentar levar adiante a vida que já está estabelecida. Aquela vida já bastante formatada, bastante estruturada. E ao mesmo tempo em que ela está desenvolvendo essa relação, gente, a gente tem a relação que ela tem com o pai. Uma relação que é uma relação assim com um homem que é um anarquista, esse sim um anarquista, um homem idealista, mas que já tem problemas mentais. Que mistura um pouco dos problemas de saúde mental com os problemas de idealismo político. Então ela tem que lidar com esse drama. Ao mesmo tempo, o Max também traz uma série de problemas relacionados à mãe. Então existe assim traumas que estão presentes ali e que a gente vai ver que de uma certa forma esse relacionamento ajuda os dois emocionalmente. Mas olha, a gente sabe assim a dificuldade. A série vai falar da dificuldade desse relacionamento acontecer e de acordo com o que os capítulos vão evoluindo, a gente vai vendo isso. Por isso que eu falo, começa com o tom de comédia romântica, mas vai evoluindo para um tom, não dizer assim, não é aquele drama, mas traz aí a complexidade, traz os problemas. E a gente tem então essas pitadas dramáticas aí na série. A verdade é que é uma série bem feita, muito bem realizada, muito bem dirigida e que tem a pegada do humor no ponto certo. Não é um humor escrachado, tem um certo requinte e faz com que a gente se divirta com uma certa leveza. Olha, é uma série que tem assim também uma pegada do relacionamento entre os dois. Não é uma série para criança, é uma série indicada para um público mais jovem, adulto, mas que vale a pena. Eu queria também destacar no elenco a presença da Gizem Endorgan. Ela foi uma das protagonistas da série Califado e aqui ocupando um papel completamente diferente como uma das executivas da editora. Gente, ela também está muito bem nesse trabalho. E olha, vários outros atores e atrizes também compõem aí e ajudam a dar o tom, principalmente de humor e também de dramaticidade para essa série. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você já dar sua curtida aí, se inscrever no canal, recomendar o nosso vídeo para os amigos e espero você num próximo vídeo. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!